Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alain e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como tá fazendo a instalação completa desse longa distância da Tarampus, tá pessoal? Esse modelo aqui que não tem que ficar ligando fiação nem nada, é um modelo muito prático que eu curti bastante e pretendo trabalhar com ele mais e mais, tá? Vamos acompanhar esse vídeo até o final que eu sei que você vai curtir a instalação. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí embaixo deixa aquele like no vídeo pra ele tá fortalecendo mais e mais e funcionando para mais amigos tá bom pessoal? Então é isso, sem enrolação bora aprender a fazer essa ligação? Então galerinha, pra você aí que comprou seu Connect Control do Tarampus, tá? Esse modelo que é uma espécie de pendrivezinho pra você que não sabia, até assustou não fica assim, que é bem fácil de estar usando ele, tá? Se você comprou novo, a gente tem aqui na própria caixinha um manual que ajuda muito, tá? Caso você comprou o seu usado, eu vou estar passando algumas, algumas, né? Vou passar todas as folhas do manual no final do vídeo, então não perca acompanha aí que vai te ajudar, tá bom? Vamos lá então pro que interessa. Você vai ter que comprar o seu controle independente se é novo ou usado se for esse modelo, ele vai vir com o controle, né? De início pessoal, olha se ele já acende, tá vendo? Tem um ledzinho, ó, em cima Então por quê? Se o seu não tiver acendendo, caso for usado a pilha que tá dentro dele já tá descarregada então tá na hora de você trocar, tá bom? E vai vir uma espécie de um pendrivezinho, tá bom? Esse modelo que eu vou ensinar pra vocês é o modelo ele tem só um furinho aqui em cima, tá vendo? Então vou mostrar algumas configurações aí que talvez se o seu tiver dois vai ser outro modelo e vai ser em outro vídeo tá bom? Então é bem fácil pra você que comprou o seu novo pessoal, ele já vem codificado de fábrica pro aparelho da Piner, tá bom? Então se você tiver aparelho da Piner igual vai ser esse que eu vou demonstrar você já tá praticamente instalado posso dizer você vai nem acreditar como é tão fácil então vamos lá você comprou um desse e quer fazer a instalação eu vou tá simulando aqui com o aparelho da Piner, tá? O aparelho da Piner aqui funciona bonitinho, tá? Vou testar pra vocês verem um pendrive aqui antes, ó como é que tem um pendrive USB, ó ó a música tá girando, tá? só tá sem o som aqui pra não atrapalhar o vídeo beleza o que a gente vai tá fazendo? se você comprou ele zero e seu rádio vai dar Piner o que você vai tá fazendo? vai tá plugando o pendrivezinho dele assim que você plugou ele dá uma piscada no pendrivezinho dele e a mágica tá aí, ó vou apertar mais, ó já tá instalado se você comprou ele novo e é rádio da Piner ou se você comprou até usado conecta e já vê se funciona talvez você teve a sorte no seu já tá codificado olha se todas as funções atende as que mandam então pra quem já usa Piner que a maioria usa hoje em dia pronto aí você fala nossa, Alô, eu perdi o pendrive não sei o que agora usando o controle não, pessoal você vai ver que tem uma entrada de USB aqui em cima tá? aqui quem já tá fazendo quiser usar seu pendrive vai tá conectando seu pendrive por cima, tá? vai tá conectando primeiro porque como é novo aí fica mais apertado mas tanto faz, tá, pessoal? você vai simplesmente pegar seu pendrive conectar conectei o único ruim que fica muito grande, né? se você for usar usa aqueles pendrives minis que vem só até aqui pegou seu pendrivezinho conectou conecta no rádio tá vendo? já piscou o LED no receptor lá e pronto tá vendo? só a música já tá até tocando normal olha lá baixando o volume normal aumentando detalhe, pessoal fica bem grande, tá? então cuidado pra não tá quebrando tá bom? e pra você que usa um aparelho de rádio Piner também que tem extensor dá pra usar também mas o receptor tem que ficar aqui na frente algum cantinho aqui que dê pra mirar pro infravermelho do rádio agora vamos pra parte parte 2 aí do vídeo pra você que quer aprender a codificar caso o seu não estiver funcionando talvez seu rádio é um Sony um booster independente da marca e não tá funcionando e você quer codificar o seu vou ensinar pra vocês como tá fazendo agora e é bem facinho arruma, pessoal aí uma coisinha bem fininha um palitinho uma coisa que não venha te machucar também que eu vou mostrar como tá codificando ele aqui beleza? galerinha eu vou tá usando aqui uma pontinha de um capacitor que eu tenho aqui muitos mas pode ser uma eu não recomendo a agulha porque é bem fininha pode te machucar aí você vai observar que aqui do lado a gente tem um buraquinho igual eu falei e tem um botãozinho ali dentro que a gente vai ter que pressionar ele pra fazer configuração porém o nosso rádio ele tem que tá conectado no nosso rádio então a gente vai ter em mãos o nosso controle tá bom? em mãos e vamos lá que é bem legal tá bom? vamos tá conectando ele vamos deixar o rádio ligado mesmo tá? o botão dele de configuração é de lado tá? então ele fica aqui embaixo vou dar um zoom agora na tela pra ficar melhor pra vocês eu vou tá deixando no final do vídeo o manual que explica essa instalação pra você dar uma conferida aí e ajudar mais ainda tá bom? vou deixar no final também a tabela de códigos prontos pra rádios que eu sei que vai te ajudar e eu não vou fazer um outro vídeo específico de manual desse esquema não vou deixar nesse vídeo mesmo pessoal o seguinte deixei o rádio na posição melhor aqui que dá pra vocês verem onde que eu vou tá conectando o botão damos o controle em mão você vai conferir na tabela que eu vou deixar no final do vídeo qual que é o código do seu rádio por exemplo o código da Pioneer é mais mais Pioneer DVD menos menos e tem outras e outras marcas aí mais populares então vamos lá o primeiro passo o que você vai tá fazendo você vai pressionar a tecla da configuração que é essa aqui ó vai dar um clique nela e o LED vai ficar piscando tá pessoal lentamente vocês vão observar tá bom vamos apertar vou segurar aqui pra não quebrar né o LED tá piscando agora o passo 2 vamos pressionar a tecla novamente apertou uma vez apertei a segunda vai tá piscando mais rápido agora o passo 3 a gente vai pressionar a tecla do controle do código tá se painer é mais mais vou pressionar mais mais e de novo mais mais tá vendo sendo assim pessoal a gente fez a primeira etapa teclazinha aqui tá bom galera você observou e depois que eu apertei uma vez apertei outra apertei o código uma vez apertei o código duas vezes porque são duas teclas e no final ele piscou e depois parou então a configuração foi feita tá bom mesma coisa vai ser pra outros aparelhos por exemplo vamos configurar aqui ó apertei uma vez piscou devagar apertei outra vez piscou mais rápido se fosse DVD eu ia apertar menos apertar menos pronto a configuração foi feita pro DVD da painer tá bom agora vamos configurar de novo pro rádio da painer apertando uma vez piscou lento apertou outra piscou mais rápido mais mais pronto tá então você viu que é bem fácil a gente fazendo só você vai ter que encontrar o código do seu aparelho no final do vídeo que eu vou deixar a tabela a Efficina C vai ser bem fácil você vai estar usando o seu controle e vai funcionar direitinho beleza tá vendo funcionando agora eu vou estar ensinando pra vocês caso seu rádio não estiver na tabela e você tiver que configurar manualmente no seu controle normal o que você vai estar fazendo de início galera se você não encontrar seu código e quer configurar num aparelho diferente o que você vai estar fazendo você tem que ter o controle um controle que funcione no seu aparelho tá pessoal não adianta você querer codificar sem o controle vamos supor se é um rádio no caso o painel já tem os códigos prontos você tem um rádio desconhecido mas você tem o controle dele a gente consegue configurar isso aqui agora se você não tiver o controle que funcione já no seu aparelho descarta tá e seu aparelho também tem que funcionar é controle pra estar funcionando nesses longa distância tá pessoal agora vamos pra etapa 2 aí galerinha agora é bem fácil tá eu não tenho em mãos um outro controle aqui não porque hoje a gente mal usa controle universal né creio que vocês também mas o que vocês vão estar fazendo é bem facinho você vai pegar a centralzinha vai apertar 3 vezes 1 2 3 aqui que você vai estar fazendo pra configurar manualmente você vai apertar o exemplo mais do seu longa distância e depois você vai apertar o mais do seu controle manual aí normal beleza aí sendo sim você vai ter configurado a tecla mais aí depois você vai fazer de novo apertar 3 vezes o botão da configuração pra apertar o menos aí você vai apertar 3 vai apertar também o do seu controle vai fazendo isso até configurar tecla por tecla tá bom aperta aperta todos aqui aperta lá tipo assim você vai fazendo desse jeito não tem segredo entendeu porque a gente configura tecla aqui quando aperta 3 vezes a gente entra no modo de configuração manual aí quando você aperta por exemplo a tecla mais ele tá memorizando ali o mais aí quando você aperta o mais e seu controle manual normal aí você apertou mais e configurou mais aí a gente repete e configura outra tecla entendeu sendo assim até acabar tá bom mas eu creio que hoje em dia pessoal o pessoal tá usando bastante bastante controles que já vem até pronto né que a gente tá usando muito rádio painel hoje em dia o pessoal tá curtindo bastante pela qualidade eu creio que você também não vai ser diferente mas caso seu rádio não tiver na tabela aí me fala nos comentários que eu vou tá te ajudando tá bom não tem segredo não mas é bem legalzinho curtir demais esse controle não precisa ficar passando fio instalação é bem legal e pra quem gosta de estar trocando de carro e direto essa é uma opção muito top pra você que quer trocar a bateria dele aí ó no controle você vai tirar só a capinha de silicone aí ó tirou a capinha de silicone e vai tá destravando ele aqui ó tem uma abertura pega uma chave de fenda abre e vai trocar a pilha dele tá deixa nos comentários aí se você gostou do vídeo deixa o like no vídeo aí pra estar me ajudando também e fica aí agora com o manual completo tá vou passar o manual completo pra você só o português né em inglês eu não vou passar não vou passar o manual completo pra vocês verem aí do sistema de instalação e a tabela também tá galera então tá aí pra vocês mais um videozinho de como instalar controle connect control modelinho de pendrive da taramps fechou pessoal tem um box no canal tem muito vídeo legal confere aí positiva tí whoo jim aslında pois cortisol tí a tí de v a Então galerinha, vocês viram aí como é que é fácil demais de fazer essa instalação, né pessoal? Muito prática, curti demais. Mas é bom adotar esse sistema aí para quem gosta de ficar tocando de rádio direto, de carro, isso é bem interessante, tá bom pessoal? Então é isso aí, eu espero ter te ajudado. Se ficou com dúvida, fala comigo nos comentários, tá bom? É isso aí, brigadão, até a próxima e fica com Deus, tá bom? Tchau. 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 Tchau.